Nossa loja, tá ok? Estamos ao vivo para o nosso canal do Instagram, a nossa fanpage no Facebook e já fazendo vídeo aí pro nosso Youtube. Galera, então pra você que tem uma loja, grupos de pesca, você que tem aí a vontade e não tem aí o acesso, nós temos aqui as vendas no atacado e varejo. Temos aqui a pronta entrega, chegou aí mais de 10 caixas, mais de 1.200 massas aí pra vocês, a pronta entrega. Hoje temos aqui os sabores. Isso, a mafiche pescador, galera, a mafiche é sucesso nacional. Temos tripa desidratada e toda grade pras massas mafiche, tá? E hoje temos aqui a tradicional vermelha, a tradicional amarela, a pronta entrega, a sangue, a banana e a coco. A pronta entrega, galera, a gente negocia oferta da concorrência, garantimos melhor experiência de compra, pra melhor ter isso. Tudo a pronta entrega, vendemos online e entregamos pra todo o Brasil. Então você que precisa, que quer, temos tudo que você imaginar. Pra pesca, campo, náutica, airsoft, tiro esportivo, cutelaria, churrasqueiras, caiaques. Para os caiaques, linha náutica, caiaques, tranchas de stand-up, barcos, motores, temos novos e semi-novos usados. Em nossa loja, parçamos até em 24 pagamentos nos cartões de crédito, tá? Negocia oferta da concorrência e envio pra todo o Brasil. Tudo, os produtos com garantia, procedência, tudo ok. E também as vendas no atacado e varejo. Então chama no WhatsApp 1197164050, galera. Eu sou o Fabrício, seu consultor de esportes fazer. Temos a loja física e não esquece, única loja infarçada em 24 pagamentos nos cartões de crédito. Negocia, cobre oferta da concorrência. Garantimos melhor experiência de compra com adição, preço. Então, ó, muita massa aqui pra vocês. Então aproveite, venha correndo aqui, ó. Massa, com preço de atacado pra você. Vendemos no varejo, então garanto melhor experiência de compra e preço. Então só chamar no WhatsApp, a agenda é só, visita em nossa loja. Tá, trabalhamos aqui de segunda a segunda. Tá ok? Meu WhatsApp é o 1197164050. Vou repetir. 1197164050. Eu sou o Fabrício, seu consultor de esportes e lazer. Estou aqui de braços abertos ali aguardando pra você vir aqui. Que com certeza o que você precisar, eu tenho. Se eu não tenho, eu vou buscar. Valeu, galera. Um grande abraço.